E aí galera, aqui é o David, já deixa o like aqui embaixo pra fortalecer aqui o crescimento do canal, pessoal, e bora aqui pro vídeo comigo. Os animais são criaturas incríveis, leais, bons amigos, brincalhões e merecem todo o nosso amor, até mesmo selvagens, que com certeza nos devorariam se deixássemos. Contudo, não é sobre isso que iremos falar hoje. Existem alguns animais natureza que não são exatamente da forma que estamos acostumados, e tenho certeza que se essas criaturas não fossem gravadas, ninguém acreditaria nelas. E pessoal, claro, né, felizmente eu consegui reunir diversas informações sobre animais estranhos e coloquei todos eles em um único vídeo, especialmente aqui pra você. Conheça agora, se essas criaturas não fossem gravadas, ninguém acreditaria. Bom, sempre que eu falo aqui pra vocês sobre os oceanos, eu me sinto na obrigação de lembrar a todos vocês que nós exploramos apenas 5% de tudo que existe nos mares, e que muito ainda está escondido. Por isso, sempre que uma nova espécie é descoberta, a comunidade científica dá um pequeno passo em direção ao conhecimento supremo. Em 2013, os cientistas iniciaram a sua pesquisa sobre a espécie Nautilus, que nada mais é do que um molusco cefalópode. Nesse mesmo tempo, os pesquisadores conseguiram meio que capturar as primeiras imagens digitais desses animais vivos, e ainda por cima, adicionaram dispositivos rastreadores para mapear a sua rota e descobrir como se comportam. Os pesquisadores estão cada vez mais animados com a descoberta dos Nautilus, pois a sua concha aparece em registros fósseis por mais de 500 milhões de anos, o tornando a espécie mais histórica que temos viva atualmente. Apesar da ciência já possuir diversos registros de alguns anos sobre os Nautilus, ainda há muito o que aprender sobre essa espécie, tais como a sua forma de reprodução, como se desenvolve, qual o objetivo e uma possível migração, entre outras coisas também, tá? A Raposa Vermelha da Serra Nevada Existem tão poucas unidades da Raposa Vermelha que chega a ser um evento, pessoal, quando os fotógrafos conseguem capturar uma foto do animal em seu habitat. Por conta disso, cada vez mais os pesquisadores estão buscando informações sobre estas raposas, com o intuito de aumentar a sua população futuramente, né? Bom, no ano de 2010, um grupo de raposas foi visto no Parque Nacional de Ocemit, lá na Califórnia. E foi, pessoal, realmente incrível, pois elas não eram vistas dentro dos seus terrenos no parque desde 1916. Uma raposa adulta estava com seus filhotinhos e foi uma grande contribuição para tornar um vídeo muito fofo. É válido lembrar que a população de Raposa Vermelha foi reduzida a apenas 50 espécimes na América do Norte por conta da caça e captura durante séculos, onde os caçadores meio que buscavam a sua pelagem farta e bela para se aquecerem nas noites de inverno. Aranha tecedeira Existem coisas que parecem quase impossível de entrar em extinção, mas acreditem, pessoal, acontece sim. Esse é o caso das aranhas, pois é comum vermos algumas durante o dia. Então, quando uma espécie simplesmente some do mapa, isso é motivo de grande alerta para todos nós. E todos os cientistas também, né? Claro. Esta aranha apareceu em uma construção subterrânea de uma rodovia depois de quase três décadas desaparecida, e os biólogos obrigaram que o trabalho parasse imediatamente para investigar o retorno daquela aranha. Bom, os cientistas a encontraram em um buraco, a aproximadamente dois metros de profundidade, próxima a essa construção, depois que o mesmo foi exposto pela chuva. A parte mais importante sobre essa descoberta é que, até o momento do seu repentino desaparecimento, os biólogos não tinham nem conseguido sequer estudar muito sobre elas, e, portanto, poucos sabem ainda. Lulas de águas profundas Os cientistas detectaram pela primeira vez uma lula gigante vivendo em seu habitat natural nas águas estadunidenses, e foi uma grandíssima descoberta, pessoal, pois estes animais costumavam viver em profundidades, entre 300 a 1.000 metros de profundidade, né? E lá, a pressão atmosférica é tão forte, pessoal, que poucos equipamentos sobrevivem e a luz solar é praticamente inexistente. Bom, nós sabemos que as lulas gigantes não são mitos, pois, ocasionalmente, os seus corpos mortos encontram-se nas costas, contudo, vê-las ativas e se alimentando e deslocando é um grandíssimo passo para a ciência, que até pouco tempo atrás conseguia alcançar estes locais. Estes animais, quando atingem a idade adulta, chegam a um comprimento de até 12 metros, contando da ponta até o fim dos tentáculos, e podem pesar até 276 quilos. Por conta disso, a sua procura por pescadores também é relativamente alta. Ainda assim, a sua população segue se desenvolvendo no fundo dos oceanos. O gato-tigre Quando você pensa na junção de dois felinos, você logo pensa que deve ser um animal assustador, mas incapaz de fazer mal a alguém, correto? Contudo, isso não poderia estar mais errado, pessoal. O gato-tigre é extremamente fofinho, mas é o maior carnívoro massupial da Austrália, perdendo apenas para o diabo da Tasmânia. Pois bem, antigamente eles eram muito abundantes em toda a região australiana, mas agora restam pouquíssimas espécies desse animal. E foi por conta de sua raridade que os pesquisadores instalaram aí câmeras com sensores de movimento em diversos locais daquela floresta, torcendo aí para ter o mínimo vislumbre do gato-tigre. Infelizmente, mais uma parte de sua população foi perdida depois dos incêndios florestais que aconteceram em 2020. Por isso, acreditamos que cada vez mais eles serão realojados em santuários para reprodução. Lesma do mar azul Também conhecido como dragão azul por conta de seu formato diferente, a lesma do mar é extremamente diferente das lesmas convencionais que encontramos em nossos jardins, deixando rastros por onde passam. Essas pequenas azuis não só se diferem das que encontramos convencionalmente, como também possuem habilidades que nenhum outro animal possui na Terra. Elas são capazes de armazenar poderes. Por exemplo, se uma dessas lesmas se alimenta de um outro animal que é venenoso, elas absorvem as toxinas desses animais e posteriormente conseguem liberar-as quando se sentem ameaçadas. Dessa forma, elas conseguem se alimentar novamente de outro animal e mantém o seu estoque sempre em dia. No geral, elas são quase iguais às lesmas de jardim, menos a sua coloração vibrante, seu corpo que parece ter asas e o seu veneno. Elas também podem ser encontradas em oceanos de todo o mundo. Por isso, tome muito cuidado quando ver uma, pois geralmente são venenosas. Para você ter uma ideia, o veneno armazenado em uma lesma do mar quando atinge o seu máximo potencial pode ser fatal. Por isso, procure admirar as suas cores de longe e se proteja. O que você acha que é essa criatura? Bom pessoal, na imagem que estamos te mostrando agora, você consegue ver um esqueleto perfeitamente conservado de um homem lobo. Ele tem olhos vermelhos, está sob duas patas e os pelos cobrem completamente o seu corpo. Esse espécime foi encontrado em um porão de criptografia de um homem em Londres e ele afirma ser 100% verdadeiro e ter entrado em um estado de pânico terrível ao conseguir conter a criatura. Bom, se você olhar mais atentamente, presta atenção. Talvez consiga encontrar detalhes que falsificam aquela criatura. Mas quem sou eu para dizer se o homem estava mentindo ou falando a verdade, né? Verdadeiro ou não? Você acha que é apenas um lobo raquítico, um lobisomem de verdade? E deixe a sua resposta aqui nos comentários que eu quero comentar juntamente com vocês. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E é claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso. Universo Curioso Universo Curioso